Supercell solta um vídeo exclusivo mostrando um sneak peek de uma terceira ponte no Clash Royale em pleno Natal Será um desafio especial de Natal? Vamos descobrir agora E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês Galera eu tava olhando os comentários do último vídeo, o vídeo que eu soltei agora a pouco Que tá aqui na descrição e lá em cima nos cards também se você quiser saber E eu vi um comentário do Cão de Guarda, tá aparecendo aqui na tela Ele falou, Bruno, a Supercell lançou mais um episódio de Clash Arame Que no mesmo mostra o lenhador criando e dando origem ao tronco E dá um spoiler de uma terceira ponte E aí ele manda o link do vídeo e pede pra galera dar up pra poder chegar até mim Deu certo, eu consegui, muito obrigado, Cão de Guarda E agora vamos falar aí um pouco sobre o que ele falou, rapaziada É o seguinte, eu assisti o episódio e realmente tem um sneak peek E eu fui ver o vídeo anterior a esse E no vídeo anterior a esse, ele faz uma esquenta pro Mundial Lá que aconteceu em Londres, que eu fui narrar E é o seguinte, nesse vídeo ele fala Fiquem preparados para um sneak peek direto de Londres Ou seja, assista a live pra na transmissão você ver um sneak peek exclusivo E aí, depois eles lançaram este vídeo só com um sneak peek E é este vídeo que vai estar aqui na descrição, o link pra você assistir Bom, neste vídeo eles falam os personagens, incluindo o rei dos dois lados O rei azul e o rei vermelho, estão no meio da arena Estão discutindo como vão fazer uma árvore de Natal pra colocar os presentes Que eles estão planejando dar um pro outro embaixo da árvore de Natal Então eles pediram, os reis pediram pra galera conseguir aí trazer troncos ou árvores Pra montar a árvore de Natal E aí todo mundo sai pra pegar a árvore de Natal É um fiasco total, todo mundo sabe que é um fiasco total E do nada chegam todas as pessoas, as tropas que conseguiram trazer uma árvore Pra deixar de árvore de Natal E aí tem o lenhador todo exibido Todo mundo trazendo uma árvore zoado E o lenhador todo exibido conseguiu cortar uma árvore bonitona Mas é enorme E aí os reis não gostaram Falando, não, é muito grande, é muito extravagante, não quero E aí eles pegam uma árvorezinha pequenininha Zoadinha, pequenininha, bem pequenininha E falam, essa daí vai ser a árvore E aí, dá um rebuliço Dá um rebuliço, o lenhador fica meio doido E tropeça e deixa cair, rolar aquela poção de fúria E a poção de fúria cai na árvore dele E o tronco na hora vira realmente O tronco da árvore vira o tronco realmente E aí com isso, ele acaba transformando a árvore dele em o tronco furioso E aí o tronco sai rolando e pega todo mundo Atropela todo mundo e faz um estrago Quebra todos os presentes e dá uma zoeira total Mas no meio disso, o lenhador aparece novamente e fala Bom, mas fiquem tranquilos A gente perdeu os presentes Mas pelo menos eu consegui dar uma boa utilidade pro meu tronco E aí, aí meu amigo Vem realmente o sneak peek Ele fala, transformei aquele tronco maravilhoso Na ponte, na terceira ponte do Clash Royale Aí nesse momento, todo mundo fica meio pasmo Os reis falam, nossa, como assim? E eles falam, nossa, que legal Justo no Natal E aí nessa hora muda para todos os outros personagens Todo mundo olhando assustado e fala Meu Deus, a gente pode passar por ele? E aí os reis olham pro lenhador E os dois reis falam Ok, podem passar por ele somente no Natal Imagina que louco E aí fecha Na hora que fecha Na hora que ele dá um ok E todas as tropas correm E aí abre a câmera E mostra de cima Três pontes A terceira ponte é a ponte de madeira Criada pelo lenhador Com o tronco da árvore gigantesca que ele pegou Então, neste vídeo Que a própria Supercell falou que era um sneak peek Eles mostram uma terceira ponte E eles falam Brinquem, podem brincar Podem jogar durante o Natal Então, será que teremos um evento especial de Natal Com uma terceira ponte no Clash Royale? Muito louco Imagina que doideira, cara Eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acham sobre isso Se acha que é verdade Se acha que, pô, a Supercell soltou isso daí E o mais engraçado é que ela não soltou no canal de Clash Royale deles Ela soltou no canal de Clash of Clans deles Cara, tudo maluco Não entendi nada Mas, soltaram no canal oficial do Clash of Clans Mostrando esse episódio do Clash Arama Com um sneak peek E esse mesmo episódio passou lá em Londres E acho que ninguém se tocou Mas, o cão de guarda mandou E eu fui lá dar uma olhada e realmente aparece Então, será que teremos? Então, enfim Enfim, né? Porque você já falou nisso Uma terceira ponte no Clash Royale Será que é um desafio? Um desafio especial de Natal? Comenta aqui embaixo o que você acha Eu quero saber o que vocês acham sobre isso daí E eu vou dar uma olhada e comentar e responder tudo, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido essa curiosidade Essa novidade Esse sneak peek oculto Que a própria Supercell soltou E é isso daí Um abraço Não esquece de se inscrever no canal Se inscreve no canal aqui Estamos chegando a 780 mil inscritos Tamo junto Um abraço É nóis Fui! Fui! Tchau, tchau.